A Branca de Neve é o primeiro imã carregada de simbolismos de todos os tipos. Aquela maçã, como vocês viram no desenho inicial, é muito caracterizada pela maçã. O simbolismo do coração. A maçã está sempre associada ao coração. Na verdade, a Branca de Neve, só para falarmos sobre ela, passaremos uma hora para analisar cada ponto. Ele pega elementos muito simbólicos, muito ricos na Branca de Neve. Branca de Neve, que é um ponto muito antigo, faz parte de um ciclo arcaico. Quando falo sobre os contos de fala, falo muito detalhadamente sobre ela. Basicamente, Branca de Neve é a alma do mundo. Quando a madrasta passa a se olhar no espelho do mundo material e se envaidecer da sua imagem imaterial, nega a sua própria alma e lança essa alma na floresta. São as provas que essa alma tem que passar para se purificar, ser vitoriosa sobre essa personalidade disurpadora e voltar a peinar. Branca é o próprio simbolismo da Branca de Neve. Os cabelos negros como évo, uma pele branca como a neve, os lábios vermelhos como sangue. São três cores que são altamente simbólicas. Já ouviu falar alguma vez dos alquimistas medievais. Eles falavam da obra em negro, da obra em branco, da obra em vermelho. Como as três etapas que a alma humana atravessa para chegar à sabedoria. A obra em negro, a descida aos infernos, a constatação, ver a si próprio. A obra em branco, a purificação daquilo que você viu. Ou seja, colocar os seus defeitos sobre seu domínio e convertê-los em virtudes. E a obra em vermelho, a ascensão da consciência em direção ao divino. Então, ela é predestinada a viver todas essas provas. É lançada na floresta com um caçador que tem a ordem de arrancar o seu coração. Ou seja, vão ver que em vários simbolismos, isso é uma luta história que não sei o que fazer, mas em uma outra palestra vou falar sobre isso, simbolismo do caçador é muito interessante. Ele não caça seres humanos, ele não caça meninas, ele caça animais. O caçador, como é o caso, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, quando ele entra na floresta, ele caça o lobo. Ele caça um viável, arranca o coração e representa como se fosse o da branca de neve. O caçador, em geral, representa uma lei, que na tradição oriental é chamada da lei do karma, que entra para corrigir as distorções no meio dessa floresta, para eliminar os instintos que dominam a alma humana. Então, ele nunca pega o coração de um ser humano, ele pega o coração de um animal, é o lobo que ele mata lá no Chapeuzinho. E aqui é um viável que ele mata e apresenta o coração para uma graça, que guarda esse coração animal, achando que tinha o coração da branca de neve. E aí ela vai, encontra a casa dos sete anões, isso fazendo um resumo bem básico, porque essa história tem muitos detalhes que a gente teria que analisar. Harmoniza os sete anõezinhos. Ela trabalha com um elemento fundamental. Vou fazer teste agora de branca de neve. Vamos ver quem viu e quem não viu, quem tem boa memória. Qual é a coisa que ela exige que os anõezinhos façam? Não, isso ela já tinha feito quando eles chegam. Na engolha eles ajudem também. Eles vão trabalhar. Não, antes, a primeira refeição que ela preparou, cheirosinha lá no fogo, o que eles têm que fazer antes? Se lavar tudo. Se lavar. Lava tudo, limpa tudo, ou seja, purificação. E esse número sete, que é muito simbólico, representa em todas as refeições os sete veículos do ser humano, pelo qual a alma humana transita. Então, ela purifica esses sete veículos. Se lava, limpa, organiza, coloca cada coisa no seu lugar. Aí vem a madrasta. Agora metamorfoseada na forma de uma bruxa. E mostra para ela uma maçã. Como já falei para vocês, em tudo quanto tem medo de maçã e coração. Tudo não, nunca se pode dizer isso, mas em grande parte. A maçã está muito associada ao coração, pela própria forma simbolicamente é associada ao coração. E tenta fazer com que ela, que está sendo vitoriosa, já está harmonizando todos os seus veículos, e tende a ter sucesso. Porque uma vez que ela organiza todos os veículos, ela atinge o sucesso, ela tende a ser vitoriosa sobre as provas e voltar a queinar. Aí a sua personalidade material, seus defeitos, ainda tem uma cartada. Vê se ela tem desejos. Porque a alma humana, quando tem desejos, fica presa à matéria. Porque é no mundo material que esses desejos se realizam. Aí chega com a maçãzinha. minha filha, um pouco d'água, agora está de nevidar. E aí diz, você é muito bondosa, toma aqui uma maçã. Não, obrigada, estou fazendo torta de pêssego. Não, mas espera aí. Essa maçã você não pode recusar, ela é muito especial. Por que ela é especial? Porque ela realiza desejos. Ah, você tem algum desejo no âmago do seu coração? Você deseja alguma coisa? Tinha. Tinha. O pior é isso. Tinha. E esse desejo que ela tinha, faz com que ela caia na madilha da maçã e caia na horizontalidade do sono profundo. A horizontalidade, o sono, esses dorminhocos dos pontos de fada, em geral, representam a alma humana adormecida na matéria. E a alma humana adormece na matéria porque no mundo material ela ainda tem desejos. Ela ainda deseja coisas que são próprias do mundo material. Ou seja, o seu coração ainda tinha desejos. E aí passa por todo aquele ciclo, até que o príncipe, todo um ciclo adormecido na matéria, até que o príncipe, que representa o seu eu espiritual, venha se unir a ela e despertá-la. E a união final, onde aí o reino da madrasta realmente é eliminado. Ele respeita muito todas essas pontuações, essas passagens que os Grimm também despertam e colocam de maneira bem clara. Esses são os momentos simbólicos fundamentais do mundo. Esse é um rito muito rico, muito interessante. Mas o que é importante gravar daí? Eu falei tanta informação que eu acho que vocês devem ter ficado até bem confusos na velocidade com o que eu falei. O importante é perceber que a saga da Branca de Neve é a saga da alma humana. Ele mantém isso muito intacto. Que ainda que a gente não entenda intelectualmente, nos faça uma impressão muito especial. Uma possibilidade da vitória e da pureza. Uma possibilidade da pureza prevalecer sobre todos os vícios e deveridades. implícitos todos os valores que estão simbolicamente expressos ali. Não há uma maneira só racional de entender as coisas. Ainda que racionalmente não a tenhamos entendido. Simbolicamente ela nos causa impressões muito profundas. As crianças não racionalizam desenho e entendem melhor do que a gente. Devemos Presidente. Aplausos. Aplausos. Obrigado.